Lindo E eu me sinto enfeitiçada Correndo perigo Seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Yeah, menino bonito E então quero olhar você Depois ir embora Ah, sem dizer o porquê Eu sou um cigana Ah, basta olhar pra você Lindo E eu me sinto enfeitiçada Yeah, correndo perigo Seu olhar é simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Yeah, menino bonito E então quero olhar você Ah, sem dizer o porquê Eu sou um cigana Ah, basta olhar pra você Ah, sem dizer o porquê Eu sou um cigana Ah, basta olhar pra você Viva Rita Lee Viva Ziriguidu em casa Um grande beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau E aí